Imagina Filmes E a mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar de sussurrar Tava tocando viola Num galope à beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar De meteiro é que nem beijo Começou, custa parar Ela olhou, pediu um chote Pra gemer, basta de olhar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custei me apresentar Com sentidos de pistolas Sete furos de punha Sou violeiro patrão Ele não pode escutar Música A CIDADE NO BRASIL